Qualquer xereca é válida depois da meia-noite Corpandia tá lavada com saborentinho doze Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau dar game e ouve Vou fuder pra caralho até meu pau dar game e ouve Mas cuidado, porque ela só tem catorze Mas cuidado, porque ela só tem catorze Vai pro tudo, negão, quebra ela no meio então Vou fuder pra caralho até meu pau dar game e ouve Vou fuder pra caralho até meu pau dar game e ouve Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na chota, ela toma no crime Toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na chota, ela toma no crime Game over Qualquer xeré que é válida depois da meia-noite O portão já tá lavada com o saborete no toito Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau dar game over Voy fuder pra caralho até meu pau dar game over Mas cuidado, porque ela só tem 14 Vai pro tudo negão, quebra ela no meio então Vou fuder pra caralho até meu pau dar game over Vou foder pra caralho até meu pau dar game hoje Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão no pao, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas costas Ela toma na shot, ela toma no c... Game Over Tchau, tchau, tchau